. 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 Fala, torcedor! Descreveu 574 milhões. Descreveu 574 milhões. Dá um filme conosco aqui no Norte de Responde. 1ª rodada na 2ª Fase. Desagonou uma série a dois. Sim, jogos disputados entre os jogadores 1º do Grupo 3. Jogos três jogos no sábado. 1ª Fase 2 Brasil 0. Mas o jogo brilha ficou mudando com o Rio Grande de Santa Maria e o São Paulo de Rio Grande. Também ficou um jogo com um pássaro feno. Todos há o ponto 4. O Corpo do Greger 3 de Gustavo Brilha. Fomos também disputados com o Saba. Alguém aviseu 1 a 0 na equipe do Coralha de Vagaria. São Paulo de Rio e seu quadradinho de formar contra o 2 a 0. E em 3 a 8 de Santa Maria. Abre o gol remontado transportivo pelo placar de 3 a 1. Vamos começar destacando o Rio Grande. De novo, ela pôs o São Paulo a péssaro para a frente do Fasso Fundo. Mas não conseguiu segurar a vitória. E não dá um empate na estreia da 2ª Fase. Com o apoio da garota do São Paulo começou. 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 Em! Começou. Com o empresário. Começou. Começou. Campeão. inhalou. �uvia. Ferro e garotimia. foi ao cima do leão, a distância quase que na primeira via acabou. O de Maidão se acostava na velocidade, mesmo volando pela esquerda, guardando a esquerda de dois passos, ele desenhou um desculpamento de cento e sentia em um palco de primeira, no braço, que ele se levou ao lado da puxa, em um palco, em um palco. Por favor, quando o golfe de praia tem um monte de apoio, mas não foi fechado no ataque, que ele jogou na linha do parque, esse é o topo, passos no meu tabel. É, nos reações, na verdade, na verdade, na verdade, no segundo tempo, pra mim, a gente jogou com a chance. Quando o palito, a gente está trabalhando com a chance, nos dois atentos no mesmo tempo, no segundo tempo, e no primeiro tempo, a gente jogou com o empate, a gente jogou com a chance, a gente jogou com a chance, a gente jogou com o palito, esse é o primeiro passo, o que a gente jogou com o príncipe, que você pode nos falar. O Bolo do Bolo na quinta-feira, às 13h da tarde, quando o pointe tem que ir em Santa Maria. Quando a gola do Clínico Montemo, tem uma partida interprada, a estreia na segunda fase. O Bolo pode ter minuto oportunidade de gol, mas foi de fora, com uma dez minutos na segunda fase, naquela que o Polo foi com uma partida. Estreia com grande eletrofagada. O Paulo Pinho estreou em casa diante da tradicional equipe do Gloria de Vagaria, a Rizinho e para o Farrato, o torcedor com o parecido bom mundo com o estresse de Nicolau Fico. No final da semana das mamães, elas também foram apoiar o tribolão. No outro de campo, o jogo demorou para começar. O poço se traz um fim de cinco minutos para chegar ao estádio. Com a bola rolando, foi o Gloria que engoliu a sua melhor. O espirante Moreno Samuel, que entrou no lugar dos ospensos, Fernando Corres, que recebeu logo as boas-vindas de Zé Carto. A reação do tribolor não demorou muito, mas uma vez era o Jorge quem criava as vinte bestianças no barroco. Dessa vez, a dona Regina não foi assistir a reunião. Quem estava no meio de bancada, substituindo a mãe do atacante, era um amigo especial. Viveros na cidade, Tyson foi cultivado a amizade e desafiou uns tempos de progresso. Ninguém ia ligar, sabe, uma organização de setembro de acima, enfim, não pode. A gente teria que fazer antes das vezes, né? Foi, né? Mas no primeiro tempo, o senhor que tabu mataram o povo para o amigo assistir. Não foi feliz, mas pegou uma colaboração de Tyson. Provavelmente, sim, na língua de interesse, mas é uma jogadora de uma joga. Não é uma expressão. Se bem, o pastor, você pode ter lógico. E com isso, no melhor, até para complementar o que a equipe donora de batalha, tampouco de empícaram no meu padrão. Samuel fez belíssima defesa. Mas, nove, quer dar o gol para o amigo Tyson. Esse ano se tornou muito bom para avançar. Se ele não marcou, o Fábio Arrimão tratou de abrir o padrão. Nos três minutos, o atacante, que entrou no segundo campo, recebeu a bola e soltou. Sem chance, acabou em barranha. Era o gol para a vitória do Fábio Pia, o mais levo no espadro do Colômbico. O segundo gol do Tricolor, pois, aconteceu quando o Júnior de Luiz Pérez, no meu local, ele deu um passo a sofrerar no campo do Colômbio, que isolou a bola. Tadão do quadrado, o Dora de Macaria, foi provado, pressionou nos últimos minutos. Mas, no Fábio Arrimão, conseguiu segurar a vitória no espelho da segunda fase, a voltar ficou a si mesmo. Fábio Arrimão, glória, tem que estar ali no zero. No final de semana do Dia das Mães, as mamães de Colômbio sejam felizes no estádio de Colômbico, em especial as duas mulheres da vida do apartante Fábio Alemão, bem chupou. Com certeza, o Renato, aqui é o presente do melhor para a minha esposa, quando a vira-lheza é a minha própria, e ela entra em todas as maiores que eu fui mesmo e o ícone do listo para o Interno. A ideia de vitória é do Tricolor na H3, com a vira-lhe volta ao H3 da marca do Paio do Interno dos Lietos, quando o H3 é o Suportético de Quero do Santos. O que ele já assistiu na esparência da pesquisa da portátia, pode obter o qual sofrão altamente diferente, que se fazia uma recolha, ela era na direita, depois voltou, enquanto a história tricolorna e a esperança que ela fosse da verdade. A tarde, quando eu vou contar, e a todos que nos acompanham, é o artigo vésperto do ministro Pedro Júlio até no início, em cima de uma justificativa de marcas da mão forte, ele manteve um fulgante improvisado pela direita. O governo, eu vi, eu vi, antes ele passou um acervo, um combo ali, respeitando a direção e sabendo a superioridade do adversário. O primeiro tempo foi muito equilibrado, talvez até com algumas oportunidades, a mais que a glória. A grandeza, ele teve um grande incentivo para transformar o jogo, dentro de um jogador, que a gente cresceu fora de gol, fazendo o pivô também evidenciou essa sua importância em gol, que marcou o pivô, que é um experimento de um adversário bastante complicado, fazendo a vitória. Destaque também para o governo Samuel, que deu muito, contra o mercado, na ausência do mundo, o senhor João Costa, que é bom ser o trabalho que está sendo executado. O deputado da Médicos também é o celular, que é o preparador de goleiros do Zalopilha, que está fazendo um bom trabalho, ao menos, até mostrando a qualidade técnica dos goleiros. O Médicos do Zalopilha, que conseguiu controlar o adversário, talvez até mais clarificante que ele, que é uma pula do outro copo. E a diretora entregou uma flagra, com os outros palavras, que não era uma diversão. A volta do jogo do Sousa, derrubou todas as medidas diferentes, e que não era mais claras, que não era mais claras, que não era mais claras. E aí